Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde a todos vocês Pessoal, veio mais uma notinha aqui, ó Desses três sacos de cimento E essas buchinhas aqui, ó Essa lua por menino rejuntar E essas brocas aqui Pra montar as peças do banheiro Certo? Então, deu um valor de R$ 158,00 R$ 158,00, certo? A Andressa e o José estão aqui dentro já Os meninos foram almoçar, eu cheguei mesmo na hora do almoço Né? Ó Tá ficando show Show de bola Bom dia, boa tarde, né? Deixa eu ver 11h30 é o que? É boa tarde, né? Mais disso que... Aí sim, aí sim É bom dia Aí depois De meio dia Já é boa tarde Então eu ainda cheguei no bom dia ainda Deixa eu voltar aqui a câmera Voltar, voltar, voltar Pra o pessoal ver Como tá lindo Lindo, lindo de verdade O menino já colocou o volto a pé aí, ó Falta só rejuntar Olha aí o quarto, ó Primeiro quarto Né? Ó Show de bola Show de bola mesmo Gostei demais dessa cerâmica Linda de verdade Vamos olhar o banheiro pronto Olha aí, ó O banheiro já finalizado A cerâmica já finalizada Ficou show, não ficou não? Ficou Linda demais, ó Ó Veja aí os detalhes aí Esse banheiro aqui já mostrei várias vezes pra vocês Tô mostrando de novo Porque não tava terminado não Já tá todo rejuntado Certo? Os meninos agora vão trabalhar na parte rejunto Neguinho vai ficar mais é aqui E eu vou lá pra casa da Alice Gastar um bloco que tem lá Né? E olha como ficou a cozinha Ficou show, ficou Olha aí, ó Ficou linda, pessoal Tá vendo aí? Ficou bem claro Ficou bem claro Com certeza Ficou bem clarinho Bem clarinho mesmo Gostei É, né? Eu não sou Arquiteto não, mas Às vezes eu Acerto Às vezes eu tenho um bom gosto, né? É E ficou bonito, né? E aí, o que você que achou? Ficou linda Ficou linda Ficou linda, né? O pessoal O pessoal tava perguntando Se tu Tem um Motorzinho aqui na boca Olá Que só vive rindo Ah, eu tenho um senhor Acho que é seu Valdir Que chama ele de José Rizadinha José Rizadinha, né? É, nos comentários É É um ator, né? Mas isso aí, ó Isso aí prova Que você tá feliz É Prova a sua felicidade, né? Então você tá radiante Você tá radiante De tanta felicidade Antes Eu Eu era tão feliz Mas Eu passei por tanta coisa Fiquei tão triste E agora Eu volto naquela felicidade De novo Eu só tinha Eu só andava rindo Eu mais do primeiro Antigamente você andava rindo Aí Aí De uns dias pra cá Começou o sofrimento Mas agora voltou A sorrir de volta Deu o que quiser Eu sorri pra sempre Tá agora É, né? Deus É maravilhoso O que é que significa Ganhar um Uma bênção dessa Na vida de vocês? Ah, é A autoestima A louca, né? Tipo, a felicidade Deu o que é que é que a pessoa Só viveia triste Isso não faz bem pro coração Pra saúde Assim A pessoa só vive numa tristeza Pode ser Dá uma doença Na pessoa Fica só uma tristeza Tipo, ganhando uma casa É a renovação Da felicidade da pessoa Isso é uma prova Que Deus existe É E que a gente tem que Acreditar sempre Tem muita fé, né? Tem muita fé Eu acho que Sempre tem um melhor Uma pessoa É verdade É verdade E eu fico feliz Por vocês também Fico feliz por vocês, né? Feliz pelas pessoas Que nos ajudam demais Né? As contribuições Ajudam que a gente Possa terminar essa casa Pra Vocês morarem Com mais dignidade Né? Se Deus quiser Você vê Você vê a importância Da união Você vê a importância De A união A união faz a força Com certeza Você vê a importância De muitas pessoas Pensar De uma forma só Como essa forma Pensar Naquele próximo Pensar naquela pessoa Que precisa Que não tem condições Financeiras De chegar A BPD A maior próxima É uma forma A T-Mega É verdade E eles estão amando Mostra o tamanho Do amor deles Porque eles estão E Deus abençoe Todos eles E eu que sei Muitos de freio Que possam ajudar Cada vez mais Com o homem deles E Deus é bom Deus é bom E Deus é maravilhoso Então vamos lá Pessoal É Tá faltando Pra essa casa aqui A pintura Mão de obra De pintura Faltam as portas De quarto De banheiro Fechadura de banheiro É As tintas Né E Os vidros Eles ganharam os vidros Também Dona Helena vai comprar Os vidros Né Fiquei só de trazer O rapaz aqui Pra fazer a medição Pra passar pra ela Ela vai pagar Vai pagar os vidros Pra vocês Das portas E das janelas Certo Então Quem puder Ajudar mais Esse casal Pra gente terminar Essa casa Né Tendo recurso Acho que daqui Pra segunda Feira A gente entrega Essa casa pronta Tendo recurso Né Porque os meninos Vão trabalhar Na pintura Final de semana E vai deixar pronta Né Com certeza É tudo no tempo dele Né Tem que ter paciência E ter calma E Deus não enxerga Uma coisa pela metade Não Ele faz a obra Completa Na vida das pessoas É verdade É verdade Faz a obra Por completo Com certeza É Deixa eu virar Essa câmera aqui Pra gente agradecer O pessoal aqui Vamos lá Vamos lá Bom dia Bom dia Bom dia A todos vocês Muito obrigado Por mais É Ajuda Que tá vindo Pessoal pra aqui A todos vocês Que ajudam Que contribuem Um canal Gratidão sempre Gratidão sempre Pra vocês Né Vocês vão ver aí No vídeo Que eu vou ver Se tu ouvir Tá ficando Bem linda a casa Bem bonita Bem bonita mesmo Né E eu vou Por trás Das câmaras Por trás Das câmaras Eu vou Mostrar Pra Andessa Uns projetos Que eu Criei Pra cor Da frente Dessa casa Eu sei Essas cores Na frente Certo E colocava Um cinza Mais clarinho Na frente Na frente Da casa Entendeu Mas aí Vocês pensam Direitinho E vocês Depois me falam Vocês pensam Vocês dois Juntos E depois Vocês me falam Tá bom Eu pensei assim Né Eu vi Uma casa Praticamente assim Com a frente Da de vocês E vi E vi Essas duas cores Ficou Show De bola Ficou Maravilhoso Mas Aí O gosto é de vocês Certo Só foi uma opinião Tranquilo Então vamos lá Essa nota Eu já mostrei a vocês Foi no começo Do vídeo De Cento e Cento e Cinquenta E oito reais Certo Foi o material Que veio aí E vamos lá Agradecer Essas pessoas Maria dos Santos Mato Grosso Dez reais Cícero Silva Vinte e cinco reais E Sinha De Gua É Guaianase Guaianase São Paulo Cem reais Eu nunca pensei Que tinha uma cidade dessa Já vou falar Guaianase Guaianase São Paulo Cem reais Então Totalizando esses valores Cento e trinta e cinco reais Cento e trinta e cinco reais Certo Então Zé Andressa É Eu vejo em vocês A felicidade que vocês estão hoje Já estão com Já está com Quanto meses Que a gente Começa com essa obra Começou em fevereiro Foi? Fevereiro? Foi Se não me engano Foi em fevereiro Está com quanto meses? Três meses? Três meses Mais Mais É Está quase Parou um tempinho Parou mais de um mês Quase um mês Com parado É Mas É tudo no tempo que deu Não há de você se apressar Não há de a gente Então Agradeço aí o pessoal Quero agradecer primeiro Que Deus venha abençoando nós Cada vez mais E agradecer o canal maravilhoso Essa família abençoada por Deus Agradecer o Clebson e a família dele Um abraço Um abraço para a mãe dele E para a irmã E o sobrinho dele Que Deus abençoe sempre E o cunhado E o cunhado Vai me dar um abraço para ele Não? Sim Um abraço para o cunhado e o Clebson também Que Deus abençoe ele A família toda Que Deus abençoe E nós só temos gratidão Por Deus abençoar nós Através do Clebson E do canal maravilhoso Que esse canal merece crescer cada vez mais E Peço que se inscreva E deixe aquele like Cada vez mais Para esse canal ficar sempre Erguido Para ajudar outras famílias Agradecer a todos os doadores A todo mundo que está envolvido Nessa Nessa obra Agradecer os pedeiros A Dona Miriam A Sara Que Deus abençoe a todos Agradecer a quem deixou As orações Nós agradecemos de coração Essas orações Que Deus é maravilhoso Na vida de nós todos E nós só temos a agradecer A alegria Que vocês estão Colocando em nossa vida Essa família maravilhosa Vocês não sabem O tamanho da gratidão Que nós temos por vocês Que Deus abençoe vocês todos Só gratidão mesmo Agradeço a Deus primeiramente Ao canal do Famaquia A todos os inscritos Colaboradores E não só o Clebson Não tem uma missão aqui não Vocês também Porque Todos vocês que ajudam Não só com doações Compartilhando Assistindo até o final Os anúncios Curtindo Vocês estão ajudando As pessoas Não sabem disso Mas vocês estão ajudando Pode ser de uma forma Muito pequena Mas estão ajudando E que o Clebson Cresça muito mais No canal Porque o canal dele É um canal De grande importância Na sociedade E agradecer a todos vocês A todos os colaboradores A todas as doações As orações A família dele E a ele Por vir sempre aqui gravar Mostrar nossa história Para vocês A dona Miriam A todo o pessoal Da construção Desde o Gesso Os meninos Que vêm aqui também sempre E é só isso A gente tem que só agradecer Nossa palavra É a gratidão Vocês são muito maravilhosas Na nossa vida Muito obrigada É isso aí pessoal É isso aí E é como você me disse Um anjo só Não vai não Então Eu posso até ser um anjo Que estou nessa missão Ajudando algumas pessoas Que a gente Coloque em vinho Para vocês Mas vocês também Têm Uma grande importância 90 100% de Deus E 99% de vocês 99% de vocês Porque sem vocês Eu não consigo fazer nada Vocês são a base de tudo Vocês são a base de tudo Vocês é quem mantém Esse canal de visualização Vocês é quem mantém Essas obras Com doação É vocês que Que rezam E que oram Pela gente É vocês que torcem Pelo sucesso do canal É vocês que estão aí Dia a dia Assistindo Divulgando Compartilhando Então sem vocês O canal se acaba no mesmo Se acaba e se acaba no mesmo De verdade Então Peço a vocês Que apoiem mais O canal Não só Em doação Mas em visualização Já pedi muitas das vezes A vocês Porque é muito importante Para que a gente possa Se manter em pé Correndo Gastando com gasolina Gastando com manutenção de carro Com alimentação Para pedreiro Certo? Então Deus abençoe cada um de vocês E Tamo junto Sempre E sempre Cuida É show papai Cuida 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 E aqui Está aqui O menino da bola Que pediu a bola Minha Está aqui Vai aparecer Deitado aqui Lá será Para brincar Tem condição? Ele tem um ciúme Dessa bola E tem? Tem É só ele Os irmãos Eles que brincam O pessoal pede Para brincar E fora Ele fica com ciúme Ele vai junto Não tem que ninguém Sozinho E é É show papai Cuida Cuida Meu povo Chegou a hora Viu? Vocês levam essa máquina Aqui para casa Esse lindo Cruze Por apenas 10 reais Vocês Adquirem As cotas Desse lindo carro Certo? Vai lá na bio do Instagram Arroba Prêmios Reforma Aqui E vocês vão Concorrer A esse lindo Carro Esse carro pode estar Na sua garagem Cuida Corre lá O seu tomo É Que Eu Que Eu A CIDADE NO BRASIL